A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas a nossa oração com leitura da Palavra. A paz do Senhor Jesus! Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, a nossa leitura bíblica diária. Hoje já é dia 18 de novembro de 2021. Está faltando muito pouco, muito pouco, muito pouco para terminarmos a nossa leitura. Que benção, né? Glória a Deus! Que alegria! E hoje nós vamos continuar aqui em Ezequiel. Ezequiel 37, 1, capítulo... Ezequiel capítulo 37, versículo 1 até Ezequiel 38, 23. Depois nós vamos a Tiago, capítulo 1, versículo 19 até o 2, 17. Depois nós vamos ler o Salmo de número 117, versículo 1 até o 117, 2. E depois nós vamos fechar com Provérbios 28, versículo 1. E eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que Ele fale ao meu coração, que Ele fale ao seu coração com muito poder, com muita graça, com muita unção, para que este nosso momento aqui de leitura seja uma grande bênção. Diz assim, Ezequiel 37, 1. Esse é um texto muito conhecido de todos nós. E o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou, Filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi, Ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse, Profetize a estes ossos e diga, Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Soprarei meu Espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carnes se formavam sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os ossos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse, Filho do homem, profetize aos ventos. Anunciei-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, venha dos quatro ventos. Sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia me ordenado e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Então ele me disse, Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamos-nos ossos velhos e secos. Não há mais esperança. Nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga. Assim diz o Senhor soberano. Ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu Espírito em vocês e voltarão a viver. E eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Aleluia, hein? Meu Deus. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e grave nele estas palavras. Isto representa Judá e suas tribos aliadas. Depois, pegue outro pedaço de madeira e grave nele estas palavras. Isto representa Efraim e as tribos do norte de Israel. Agora, segure-os junto em suas mãos, como se fosse um só pedaço de madeira. Quando seus compatriotas lhe perguntarem o que significa, diga-lhes. Assim diz o Senhor soberano. Pegarei Efraim e as tribos do norte, suas irmãs, e as ajuntarei a Judá. Farei delas um só pedaço de madeira em minha mão. Em seguida, segure diante do povo os pedaços de madeira que você gravou, para que todos os vejam. E transmita esta mensagem do Senhor soberano. Reunirei meu povo de Israel dentre as nações onde ficam espalhados e os trarei de volta para a sua terra. Eu os reunirei em uma só nação, nos montes de Israel. Um único rei os governará, e não serão mais divididos em duas nações, nem em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com ídolos, nem com imagens detestáveis, nem com qualquer de suas rebeliões, pois eu os salvarei de sua apostasia pecaminosa. Sim, eu os purificarei. Então, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi será seu rei, e eles terão um só pastor. Seguirão meus estatutos, e terão o cuidado de guardar meus decretos. Viverão na terra que dei a meu servo Jacó, a terra onde seus antepassados viveram. Eles, seus filhos e seus netos, viverão ali para sempre, de geração em geração, e meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança permanente. Eu lhes darei sua terra, e os multiplicarei, e estabelecerei meu templo no meio deles para sempre. Sim, eu habitarei no meio deles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E quando o meu templo estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel. Aleluia! Capítulo 38, versículo 1. O barulho continua lá em cima, está ouvindo? Meu Deus! Recebi esta mensagem do Senhor. Capítulo 38, versículo 1. Filho do homem, volte o rosto para Gog, da terra de Magog, príncipe que governa as nações de Mezéque e Etubal, e profetize contra eles. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Gog, príncipe de Mezéque e Etubal, sou seu inimigo. Eu o farei voltar, e colocarei argolas em seu queixo, para levá-lo junto com todo o seu exército, seus cavalos e condutores de carros de guerra vestidos com sua armadura completa e uma grande multidão armada com escudos e espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia, com suas armas, o acompanharão. Gomer e todos os seus exércitos também se unirão a você, bem como os exércitos de Bet-Togarma, do extremo norte, e muitos outros. Prepare-se, esteja pronto, mantenha todos os exércitos ao seu redor de prontidão e assuma o comando deles. Daqui a muito tempo, você será convocado para entrar em ação. No futuro distante, você virá, de repente, sobre a terra de Israel. Que viverá confiante depois de ter se recuperado da terra e depois que seu povo tiver regressado de muitas terras para os montes de Israel. Você e todos os seus aliados, um exército imenso e assustador, virão sobre Israel como uma tempestade e cobrirão a terra como uma nuvem. Assim diz o Senhor soberano. Naquele dia, maus pensamentos virão a você, a sua mente, e você tramará um plano perverso. Dirá, Israel é uma terra desprotegida, cheia de povoados, sem muros, sem portões e sem trancas. Marcharei contra ela e acabarei com esse povo que vive tão confiante. Irei às cidades, antes desoladas, mas que agora estão cheias de gente que voltou do exílio. Em muitas nações, tomarei grande quantidade de despojo, pois agora seus habitantes têm muito gado e outros bens. Pensam que o mundo gira em torno deles. Contudo, Sabá, Dedan e os comerciantes de Tarsis, com todos os seus jovens guerreiros, perguntarão. Você pensa mesmo que os grandes exércitos que reuniu podem tomar a prata e o ouro deles? Acham que podem levar seus rebanhos, apoderar-se de seus bens e tomar despojos? Portanto, Filho do Homem, profetize contra Gog. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Quando o seu povo estiver vivendo confiante na terra dele, então você despertará. Virá de sua terra no extremo norte, com sua grande cavalaria e seu exército poderoso. Atacar meu povo, atacará meu povo Israel e cobrirá a terra como uma nuvem. Naquele dia, trarei você, Gog, contra a minha terra, à vista de todos, e mostrarei minha santidade por meio de tudo o que lhe acontecer. Então, todas as nações me conhecerão. Assim diz o Senhor soberano. Acaso você é aquele de quem falei muito tempo atrás, quando anunciei por meio de meus servos, os profetas de Israel, que, no futuro, você, eu o traria contra meu povo? Assim, mas assim diz o Senhor soberano. Quando Gog invadir a terra de Israel, minha fúria transbordará, pois em meu zelo e em minha ira ardente, sacudirei a terra de Israel violentamente. naquele dia, todos os seres vivos, os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, os animais que rastejam pelo chão, todas as pessoas da terra, tremerão em minha presença. Montes serão derrubados, despenhadeiros cairão e muros desabarão. Convocarei a espada contra vocês. Em todas as colinas de Israel, diz o Senhor soberano, e seus homens voltarão as espadas uns contra os outros. Castigarei você e seus exércitos com doenças e derramamento de sangue. Enviarei chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre. Com isso mostrarei minha grandeza e santidade e me farei conhecido às nações de todo o mundo. Então, saberão que eu sou o Senhor. Agora vai lá o Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Novo Testamento, Tiago, 1, 19. Diz assim, Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina, portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, como serão? Serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas, assim que se afasta, esquece como era sua aparência. se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Aqui vai uma recomendação para todos nós, a gente tem que ler a palavra, entender a palavra, trazer a palavra para o coração, praticar na nossa vida e ensinar a outros, assim, seremos felizes no que fizermos. Estou fazendo isso para você agora, meu querido irmão, minha querida irmã. Versículo 26, se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta. Cuidai dos órfãos e das viúvas e em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras e também entrar um pobre com roupas sujas e vocês derem atenção ao que está vestido e bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre, fique em pé ali ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido? Há aqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino conforme as escrituras dizem. Ame o seu próximo como a si mesmo, mas se mostram um favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer as outras todas. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei, que os liberta. Não haverá discórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. De que adianta meus irmãos dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa. Em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Olha só. Entenderam bem isso aqui, gente? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Misericórdia meu Senhor! Salmo de número 117, versículos 1 e 2. Voltem lá ao Antigo Testamento, Salmo de número 117. Louvem o Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos, pois grande é o seu amor por nós. a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor! Provérbios, capítulo 28, versículo 1, diz assim, preste atenção, os perversos fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo do Senhor!